Fica como foi essa conquista. Nós estamos terminando aqui uma audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com vários prefeitos da região centro-oeste, e estamos felizes porque deu um resultado extremamente positivo para a implantação da nossa rede SAMU. A região centro-oeste será a segunda região do estado de Minas Gerais a receber o SAMU. Estava conosco nessa audiência o secretário da Saúde e Exercícios de Minas Gerais, Dr. Ronaldo, diversos parlamentares e prefeitos, e ficou decidido que a parceria entre o governo federal, o governo estadual e os municípios permitirão a implantação da rede SAMU já a partir de janeiro. Nós estamos com uma expectativa muito forte. Isso vem sendo implantado ao longo de muitos meses. Foi feito já a aquisição de um preparo, com a aquisição de veículos, com a preparação e com o treinamento de diversos profissionais, com instalações já adequadas. O que precisava agora era o dinheiro para fazer o custeio, para fazer a efetiva implementação da rede SAMU. Então, nessa nossa reunião, ficou decidido que a partir de janeiro vamos ter SAMU na região centro-oeste. Estamos muito felizes. Um grande abraço. Continue conosco. Tchau.